E atenção, você jovem, você que é de João Pessoa e toda a região, você tem o sonho de ingressar na carreira militar? Pois essa é a sua chance de conquistar a sua estabilidade profissional e financeira. Lembre-se que o futuro é seu e só depende de você. Seja um militar de carreira. Quer saber como? Fique ligado junto comigo, acompanhe. Atenção jovens de João Pessoa e região. Tornem-se sargentos ou oficiais das Forças Armadas, moças e rapazes de 13 a 26 anos, cursando a partir do ensino fundamental, salário de até 9 mil. Informações gratuitas de como ingressar na carreira militar. Somente nesse sábado, dia 5 de novembro, às 10 e às 12 horas, na Escola Icite. Olivina Olívia da Cunha, Avenida Duarte da Silveira, 450 Centro. É muito importante que você não perca essa oportunidade. Um ensino muito, muito bem feito, com toda a disciplina do militarismo e você tem essa oportunidade. Para mais informações, basta você comparecer nesse sábado, gente, amanhã, dia 5 de novembro, nos horários de 10 horas da manhã e de meio-dia, viu? O endereço é esse que está aí na sua tela, Escola Icite, Olivina Olívia Carneiro da Cunha, ali na Avenida Duarte da Silveira, número 450, vizinho ali ao Liceu Paraibano. É uma excelente oportunidade. Você pai, você mãe, você que tem o sonho de já encaminhar o seu filho para uma carreira brilhante, com estabilidade, disciplina e tudo para ser um cidadão de bem, está aí, ó. Uma excelente oportunidade. Não perca, hein? Amanhã, de 10 horas da manhã e também ao meio-dia, nesse endereço. Tira uma foto aí desse endereço para que você possa comparecer e não perder essa oportunidade. Vem cá, gente, vamos mudar de assunto? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.